Bem-vindos, mais uma corrida, estamos de volta às pistas, hoje, com uma corrida do Kia Ceed GTK, em Portimão. Vou-me só aclarar aqui um bocadinho, para as descer aqui ao arranque. Ora bem, como vocês já perceberam, VIP Guest, este ninho VIP, vamos para o outro lado, Guest. E então, o que acontece? Aqui na curva 2, este toque, mau. Um toquezinho da traseira do lado direito, que fez aqui abrir a trajetória com a Ceed. E foi aquele reminder, aquela lembrança, que é tipo, és convidado, puto, não te podes envolver em lutas com os outros pilotos. E, portanto, deixei passar o pelotão todo por mim, e sou, nesta altura, o último aqui do pelotão do Ceed. Atrás de nós, arrancavam também os Kia Picante GT Cup, que é o que completa aqui a grelha toda do troféu. Aqui, quase que entrando pela porta do Francisco Carvalho, mas correu tudo bem. Estes carros, eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, todas as especificações técnicas que vocês já conheceram em outros vídeos. Mas só para lembrar, esta foi a primeira corrida que eu faço de Kia Ceed, em pista seca. Porque o ano passado fiz uma corrida no Estoril, mas com chuva, portanto, desfrutei zero do carro. É um carro que já tem pneus semi-slicos, não tem ABS. E, portanto, menino, menina como dizer isto. Este fim de semana aqui em Portimão, esta segunda corrida, já fomos brindados com sol e pista limpa, pista seca. E, portanto, desfrutei muito mais. Dei tudo de mim. Foi o primeiro fim de semana, a primeira vez em que andei no Ceed, à vontade e com o ritmo que eu senti que já estava bacana. Pai, desfrutei imenso. Esta corrida é genial. São 25 minutos. Estamos destinando a andar em ULTI praticamente, portanto, a interferir zero com a corrida do Ceed, mas a desfrutar milhões deste carro. Portanto, é uma corrida que já são 25 minutos, ao invés do ano passado, que eram 20 minutos. E, pá, digo-vos já, esta pista de Portimão, este traçado que era visitado aqui por nós na semana a seguir à corrida da Fórmula 1, também aqui em Portugal. É, pá, temos também um vlog que o vou lançar, entretanto, vocês vejam que é giríssimo, porque eu tenho minhas peripécias deste fim de semana. Mas, essencialmente, queria estarmos aqui porque a corrida, a segunda corrida que faço, então, aqui, decide. Carres, vocês já viram, então, temos aqui uma caixa sequencial. Vocês podem ver ali, ao lado esquerdo da planquinha que diz VIP Guest, o número da velocidade em que está. Portanto, quarta velocidade temos aqui agora. Track Limits era uma questão, portanto, manter, pelo menos sempre, duas rodas do carro dentro da pista ou a pisar o catrão, a pisar os corretores. Portanto, não abusar muito, como a gente está aqui a fazer e como eu aqui faço. Então, Track Limits, isto que eu acabei de fazer, é um total abandono de pista, nem nos corretores de autocar. E, bem, nesta fase, após uma volta, eu ia muito acontente de conseguir estar ainda aqui com o peletão, que é à nossa frente, surge agora já, o Aguiar Branco, que ia também, acho que na primeira corrida de Cine, ou na primeira corrida oficial de Cine, todos eles, muitos deles, já têm a época passada já de aquecimento, de conhecimento do carro e, depois disso, têm muitos testes já feitos no início deste ano. Este foi a primeira vez que eu consegui testar o carro em seco e à vontade, portanto, quando eu cheguei ao final desta corrida, foi quando eu senti, ok, então vá, agora podemos arrancar, então, uma corrida, porque agora já conheço o carro um pouco melhor, porque foi uma total descoberta deste carro ao longo da corrida toda. Este carro tem diferencial autoblocante da frente, tem um negócio de cenário do lado esquerdo, um pilar A, um solo, que é basicamente um dispositivo para medir as voltitas e para dar as referências de tempo, parciais e voltas totais, portanto, os sidos rodam sensivelmente 10 a 12 mais rápidos nesta pista que os Picanto, e temos esta caixa sequencial que, basicamente, faz com que a gente tenha que puxar a caixa para trás com um toquezinho de embreagem, quase nada, e para as reduções não é preciso usar a embreagem porque a mudança é chupada, entre aspas, por si só. Como vocês podem ver, isto é um carro de tração dianteira, mas que tem das traseiras mais animadas que eu já conduzi. É claro, é impressionante a quantidade de trabalho que este carro deu para conduzir nesta pista, porque é brutal o que ele mexe, tem uma frente, olha aqui o Guiar Branco a perder a traseira, tem uma frente fabulosa, com o carro a ponta e entra para a curva muito bem, mas depois a traseira, e este fumo de todos que vocês veem, é falta de ABS, é falta de ABS, é mais nada do que isso. Aqui consigo fazer uma tesourada ao Guiar Branco, portanto, ele falhou ali a curva 3 e consigo ter aqui por dentro na curva 4, e eu tive para puxar por ele, vamos embora, miúdo, vamos embora, miúdo, porque eu estava todo chitadão nesta altura, estava maluco esta equipe, estava muito bem, estava a ver aqui o peletão junto à minha frente, e estava a tentar ir com eles, estava a tentar ir com eles, mas este gapzinho que abrimos aqui, eu e o Guiar Branco, que já foi a morte do artista, e portanto, eu nunca mais consegui, porque eu já tinha que fazer spoiler, mas eu nunca mais vos consegui cheirar ali à frente, o ritmo está muito forte, só para ter-se terem ideia, lá para a frente, lá para a frente da corrida, rodava-se em média 1 segundo por volta mais rápido do que eu, ok? Só aqui o final do peletão, é que rodavam mais ou menos no tempo, portanto, esta distância que nós vemos aqui, para o carro que segue agora ali em 5º lugar, é uma distância que foi esticando, mas pô, que era meio segundo numa volta, talvez eu recuperava um bocadinho, mas pronto, a ponta do peletão, a frente do peletão, é que está muito longe, está muito longe, mas pronto, eu fui aqui um bocadinho à frente do Guiar Branco, aqui fechei de frente, tradicional para o E-Blandersteer, e se eu não conseguisse distanciar dele, pô, eu ia deixar ele passar outra vez, porque eu não queria estragar a corrida, mas a corrida vai-se tornar particularmente interessante, do meio para a frente, quando eu começar a derreter um bocadinho os pneus, e aí é que vocês vão ver o que é que é ver, vou ver aqui um CID, até está aqui, são mais ou menos 140, 150 km por hora, já faz um bocadinho da friação com aquela solta de traseira, e aqui na reta da Meta, ao CID estava 220, para aí mais ou menos, para que eles se tiverem a perguntar, 2x10, era mais ou menos o meu tempo que eu fiz aqui, constante ao longo desta corrida, e aqui a curva 1, já perdi a traseira, e fui aqui sujar um bocadinho a placa de Aynacan, nada que o Kimi Raikkonen já não tivesse feito, ou ao Mazepan, ou ao outro qualquer, durante o fim de semana anterior. Portanto, senti-me também já a parte dessa turma toda da Fórmula 1, a nível de track limits. Aprendi imenso com este carro, a nível de, fundamentalmente, a nível de travagem, porque já não temos ABS como tínhamos no Picanto, o pedal já tem, já leva com muitos quilos de força, e já temos repartidor também de travagem, e pá, o trabalho maior que eu tive de aprendizagem, foi mesmo dosear a travagem do CID, nestas, nestes ganchos mais fechados, aqui de Portimão. Aqui é só um ligeiro toque de travão, e pode ir lá para dentro, o carro foge um bocadinho de traseira, borrada na caixa, para entrar a segunda, pá, é uma condição mesmo masculina, é mesmo, não é nada como aquela finesse, a suavidade do Picanto, que as coisas passam-se todas a uma velocidade mais tranquila, aqui no CID, é um trabalho muito mais, é uma condição muito mais física, o carro continua a ter uma frente muito boa, e, eu nesta fase, pronto, estava aqui, estava aqui bem em terra de ninguém, lá para descobrir o carro, de frente, de frente, de frente, daquele tradicional som de frente, a fugir, mas pronto, vou tocar lá um bocadinho, e vou vos deixar desfrutar, aqui um sonzinho, desta transmissão maravilhosa, e deste 1600 Turbo da Kia, com cerca de 140 cv, 130 cv, para vocês, desfrutarem, de uma voltinha aqui, em Portimão. é um é um ar de eu, já estou, e aí, Vamos lá. 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 Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hello. o Vip Guest pode ir ao pódio, portanto, em presença um pódiozinho, um terceiro lugar, e é o que fica a 5 quarto lugar na corrida, porque algumas pessoas estão apontando, pronto. Portanto, até nisso, nem sequer é essa ganância, tipo, ah pá, eu vou... Mas aqui à frente, ah, entretanto, há aqui um toque à frente nos sites. Empolharam-se ali dois sites, o Pedro Alves, e outros que eu já não me lembro, acho que era o Cidade. Pedro Alves, que era o campeão em título dos Picantos, do ano passado, e há dois anos também. E, de repente, ficou tudo embrulhado à minha frente, quando vocês veem ali Picantos e ali SIDs. Há aqui este SID e há outro SID mais à frente do Pedro Alves. E, de repente, eu retei, ah, tu queres ver quando eu vou lá? Pá, e foi aqui uma, acho que foi uma ou duas voltas de loucura, de loucura. Do tipo? Ah, esta é a última volta, sim, completamente. E eu fui tipo, ah, eu vou lá, eu vou lá. Pá, e o carro estava, este SID vai à minha frente, tem um toquinho forte, não sei se tem algum problema já mecânico, mas tinha ali um toque forte. E, então, este time foi dar tudo. Foi dar tudo para ir buscar aquilo que em que lugar. O meu atualmente estava em sexto, e foi tipo, ah, eu vou lá, eu vou lá. Aqui este Picantos não me abriu posição, mas foi uma pena. Eu perdi muito tempo aqui atrás dele. Então, já vinha todo cidadão. Tipo, sai da frente, sai da frente que eu estou com tudo. Estou a lutar por feijões, mas estou com tudo. Pronto. E, mas eu entendo ainda mesmo. Eu entendo ainda mesmo. Sempre um de gente, não é? Nas pistas e fora delas. Bem, e tentar fazer aqui a saída o melhor possível, mas já não dava para chegar lá. O que é que acontece? Ele como percebeu que era a última volta, levantou o pé aqui no final. Ou seja, como já vai entrar a contar comigo também. Tipo, pronto, já acabou a corrida. Tive um toque, estragou a minha corrida. E eu, que estou a lutar por nada, faço esta festa toda. Faço esta festa, meu cara. Faço esta festa toda por causa de um quinto lugar. Pai, é lindo. É lindo. Estou com a Ana em último. Qualquer amiguinhinha é ótima. Estamos todos cidadãos. Grande da corrida. Olha, obrigado que ia a Portugal mais uma vez. Não me canso de agradecer. Foi uma corrida incrível. Pai, vemos-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Porque eu ganho.